Hoje o município de Rolim de Moura tem aproximadamente 60 mil habitantes A cidade cresceu e a criminalidade e os roubos e furtos também E com isso os moradores tem ficado cada vez mais reclusos dentro de suas próprias casas A insegurança tomou conta dos moradores aqui do bairro Beira Rio Uma moradora chegou a fazer um apelo nas redes sociais para que fosse tomado providência Após esse apelo nas redes sociais, a polícia militar então realizou uma operação aqui dentro do bairro Beira Rio Uma operação que durou 30 dias e que teve um resultado positivo Segundo o major Tiago Campos, comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar A escolha do bairro Beira Rio não foi por nenhum tipo de preconceito Mas sim pelo que estava acontecendo Só fomos nos debruçar realmente sobre o aumento principalmente dos crimes de furto Após aquela reclamação Nós não devemos expor aquela senhora de jeito nenhum Ela é uma cidadã muito correta E nós conversávamos lá no batalhão Eu não sei o que as outras instituições farão Mas a Polícia Militar tem como agir Tem interesse e tem força para agir Então a partir desse aumento percebido Dos crimes de furto principalmente Nós decidimos dar uma resposta efetiva, organizada, coordenada Vendo portanto esse aumento de furto Nós resolvemos e escolhemos uma decisão do comando do batalhão Realizar um trabalho muito pontual de 30 dias E a partir daí começar a monitorar os resultados E os resultados nós podemos compartilhar Foram satisfatórios Especialmente para apreender armas de fogo Nas mãos de quem não deve Prender pessoas e desarticular aquela quadrilha A operação contou com a colaboração de 83 policiais De Rolim de Moura e região E ainda com a participação do Corpo de Bombeiros Conselho Tutelar, Vigilância Sanitária e Fiscalização Tributária O major também ressaltou que a operação vai continuar O trabalho da precibilidade continua Vocês acompanham muito bem, graças a Deus Nós temos outras operações em mente Em outros locais Nós encerramos essa operação E continua um trabalho ordinário O major ainda destacou Que o bairro Beira Rio Possui algumas circunstâncias Que contribuiu para a ação dos bandidos O bairro Beira Rio chama atenção As condições do bairro Um bairro com péssima condição de pavimentação Ruas escuras, mais iluminadas Vários terrenos baldios É um prato cheio para criminosos A escuridão não ter muito movimento Acabou contribuindo para a fuga fácil dos infratores Porém, durante a operação Foram registradas 47 ocorrências Sendo 24 criminais 5 pessoas presas E apreendido 3 porções de maconha Lugar escuro, ermo Fácil de fugir Fácil de se omisear Do que realizar o mesmo roubo Em uma área de grande circulação Iluminação e urbanização E serve para outros bairros Que tenham o mesmo perfil É muito mais fácil fazer um roubo Que é frequente De um celular, de um cordão Numa rua escura Num lugar ermo Com péssima condição de traficabilidade Do que em lugares mais urbanizados Ainda de acordo com o décimo batalhão Foi cumprido um mandado de prisão 22 autos de infrações 5 remoções de veículos Foi também apreendido um revólver e uma pistola Interditado um bar E desmantelado uma quadrilha Além de agir em toda a cidade Agiam também na área rural Então para nós foi de grande êxito A apreensão das armas de fogo Dos seus veículos Que eram as suas ferramentas Para a prática do crime E a prisão dos seus integrantes Uma vez que havendo Esse tipo de operação Havendo a prisão e apreensões A gente consegue aumentar A sensação de segurança da população